Acesse agora a Skin Club, o site de abertura de caixas de itens CSGO. Pelo link da descrição você ganhará 10% de desconto na primeira caixa. O sistema do site é bem simples, o que você conseguir se retira para o seu inventário. Ou então pode vender pelo valor da skin sem nenhuma taxa. O link vai estar no topo da descrição. Blake Store, a loja pioneira de vendas de skins aqui no Brasil. Lá você encontra os melhores preços do mercado. Eles também aceitam encomendas e fazem um upgrade na sua skin. Na loja tem de tudo, tem as facas mais raras, luvas, skins de armas, chaves. E caso você queira vender algum item, a Blake Store também compra o seu inventário. Então eu vou deixar o link na descrição, blakestore.com, também tem o Facebook deles. Para você ter mais desconto ainda, utilize o cupom CSR. Aonde? Eu acho que vai ser a rapaz. Meu amigo! Nossa! Parece que tem mais um aqui, não sei porquê. Não sei porquê, velho. Eita! Cadê? Eu falo sobre meus 1-taps. All my friends are heathens, take it slow. Fala rapaziada, essa é a RQ, esse é o Jameis a mais um vídeo, mais uma partidinha aqui na Esportal. Tô com o Koala, Nenshou, Naffer e Artrix no meu time, contra Leal, Henry, Udi, Alemãozinho e Skitloves. Tá bem equilibrado esse time. Tô jogando um mixinho aqui na live do Nenshou. Tô jogando com os viewers. Nossa! Nice, mano! Boa, boa, boa! TR, TR, TR! Oh! Aqui é a rivalidade, só fala comigo depois. Aquele lá, velho! Decoi! O Udi sabe, mano. Decoi! Não! Faz, faz, mas aí faz o diferenço. Como é? Vai B? Mas a gente sempre vai A. A gente vai mesmo. Não, mas a gente vai A meio... É que eu já fiz a da Porta Azul, lembra? É, porque... Tá, então... Dá um pelona aqui, só pra eu dar uma zoeada aqui. O que tá acontecendo? Tá safe, tá safe. Comi bomba, velho. Nossa! O cara tá com medo, velho. Rua, rua! Só vem, só vem! Não tem Toyota. Toyota? Rua eu pego. Peguei rua. Rua, Rua. Três Toyota, velho. Três Toyota? Tá bom. Tô indo costas. Tem um paredão. Nossa, já comeram, já comeram, já comeram. Rua. Rua, Rua. Muito bom. Cuidado com o shock aí, por aí. É, o Nencho que gosta. Fizeram bastante coisa mede. Nencho, vai acabar se machucando aí, velho. Tem um aqui colado, hein, Cesar. Vai tomar o shock. Um em cima. Vem em cima. Cuidado o cantinho, Nencho. Nada. Vou olhar a bomba. Coteira. Duto, duto, me machuquei. Pega a minha K aí, no xadrez, Artrix. Liga. Nossa. Tem me machucando ali, velho. Nencho do céu. Vai que eu vou varar, vou varar. Vai, Nencho. Vai direto. Matou, Nencho. Onde, onde, onde? Três meios. Três meios. Três meios. Pisto, pisto. Pró, reno. Fode mesmo. Porque eu sou meio doido, né, velho. Mais um voo. Mais um voo. Mais um voo. Eita. Cadê? Eu sei, mano. Tainado. Eu achei que eu tinha matado ele, eu puxei faca, velho. Fez ela? De aqui, velho. Você é monstro. Olha a smoke da brava pra funcionar. Boa. Aí, Nencho. Aí, ó. Dicas, Nencho. Onde? Acabou smoke, velho. Ah, e dois aqui, né? Tá, branco e liga. Então, um B só. Mas é o Wood. Valeu. Tipo, ela começa mais ou menos aqui, você vai andando e... Não, porra. Tá de sacanagem comigo, né, velho? Olha, Nencho. O cara quer me ensinar essa daqui, Nencho. Tá de brincadeira, hein? Nah. Falando aquela roubada, velho. Que faz lá da Basté. Sim, sim. Ok, liga. Valeu, Nafu. Bombe. Peguei branca. Vambora, vambora. Nencho? Tá só no estrefeio aéreo? Vamos. Vamos entrar, Nencho. Bolotovei bombe. Bolotovado. Passei, passei. Muita ata. Mano. Que que é isso? Muita loucura. É rua. Tem o rua, Trix. Boa. Muita loucura isso aqui. Mano, o Nencho. Boa. Opa. Caiu do penhasco. Tropezei. Boa. Onde, onde? Bombe, eu faço trivela. Fazer HN, show. É, parece que você não se moscou. Sim. Tô farejando, velho. Nem showbun é pra você. Não é de hoje que ele vem com os seus caras aí. Não é de hoje, né? Não é. É de vários tempos atrás. Tempos dos egípcios. Entendeu? Não é de hoje, velho. Não é de hoje, velho. É, agora eles vão estar meio mal das pernas. Vamos rushar. Faz a H&R lá. Artrix pode fazer ali. Artrix e Nafa no galpão ali. Lá pros 1,44. Chegou fez, na verdade. Olha lá, olha que lindo que vai ser. Vambora, vambora, vambora. Eu fui, eu fui. Porta azul abriu. Porta azul, azul, azul. Peguei azul pra você, irmão. Os dois da B, os dois da B. Eu me chamo de AK. Já banguei. Peguei ferido. Caça ele, caça ele, o Nafa. Caça ele, Nafa. Ele tá... Ó, aqui. Busca, busca, busca. Vai lá. AWP, UD. Ah, já fui com você, então. Meado, meado, bom. Tudo, senti cheiro. Duto, Nafa. Boa, moleque. Parece que tem mais um aqui, velho. Não sei porquê. Não sei porquê, velho. Os que estiverem atrás, pode bangar uma reta e depois uma nas nossas costas, na direita ali. O cantinho da direita. O que eu posso fazer? Banguei na nossa direita. Vai. Vambora. Meu amigo! Me acertou ele ainda, cara. Ia ser um triple... Ah, não vou dar o Waze pra ele. Ele vai vim buscar. Você é pra me pegar aqui, velho? Vê se ela caiu lá, Beth. Fui eu, fui eu. Ah, pode ter pelona ainda. Deixa eu tentar um varado diferenciado aqui. Acho que tem. Já pensou, Nisho? Vá de um lado, vá do outro. Sem erro. Tem um bonzinho aqui no meio? Lógico. Pra você, eu tenho aqui, ó. Perfeita, velho. Quem quer pelona? Monta o vacimento. Boa, Nen. Linda! Boa. Vou colocar o A, B aqui. Escutei e passa o B, AirTrix. Filho da puta, velho. Ele monta a A, velho. Vou pegar ele na curva aqui. Onde, onde, onde? É, mas... Ai, cara. Que merda, velho. A verdade é que eu tirou a pistola, né? A gente só... Tive que acelerar. É tacrim, escola. Ganhou, ganhou. 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 Por favor, por Deus. Tá faltando o Vodívio ainda. Pokémon. Matou. Aí é o fim, hein? Muito bom. Meu Deus do céu, tá chitado. Ó, o galpão rushando. Cola, deixa ele vir. Deixa ele vir na nossa toca. Essa é a nossa toca. Mais um. Mais um. Você falhou. Ah, flash. Não é possível, velho. Bora, busca, busca, busca. Busca, busca. Toma o pé, toma o... Boa, boa. Tem algo muito o pé. Peguei. Boa, boa, boa. Vai. Agora calma... Agora fodeu pra caralho. Boa, coala. Boa, coala. Tô com você, irmão. Ai, BH é semfarado, mano. Cadê? Ai, me fodeu. Boa, boa, boa. Marotei. Marotei, marotei, marotei. Marotei, marotei, marotei. Marotei. Aaaaaaah! Valeu, valeu, valeu. Pô, não vara duas paredes. Olha, ele é a mesma. Eu varrei ele. Nossa, tu não jumpou. Por que Deus? Vai, vai, vai. Se tiver, se tiver, se tiver casa... Tá, trincheira, trincheira. Tá, é como... Ah, mano, eu puxo a smoke e ele passa, velho. Ah, tive que plantar no lugar dele. Tive, plantei no lugar dele agora. Mais. Esquece ele, pivete. Esquece ele, mano. O jogo é do Costas. Segura, segura, nem show. Qual a outra costas? Segura, 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 segura. Quebrou o duto? É fake do fake do fake. Só um leal. De mocar a passagem, bala o tovaro. Tô indo aí. Tive. Linda! É um bem atrasado. Boa, nem show. Comendo com você, Naffer. Peguei. Pode estar mesmo. Calpão, calpão. Bom round, linda vocês dois aí, velho. Ah, isso, nice, né? Padrãozinho, velho. Vamos, deixa eu louco. Showing smoke. It's a area out. Oxi, B. Oxi, B. Vou tomar isso até um B. Nossa, isso. Já vou chegar bangando, nem show. Banguei ali, já vamos comigo. Vem comigo. Não deixa os caras crescer, não. Vamos embora, vamos embora. Sou bombico. Linda. Xadrez e bomb. Xadrez e bomb. Chega com a Xadrez e bomb. Xadrez e bomb. Nossa, mano. Como que acontece isso, cara? Não sei. Ó, eu já fiz a minha parte no galpão, velho. Vou dar uma bala mesmo. Tá bom, então. Eu tô com o check só pra vengar e levar mais um. Vem, vem, então. Um aqui já tropeçou e bateu a cabeça. Nossa, parece que... Não chameu, não chameu, não chameu. A B. Nossa, não tem um baralho. Vai ser A, vai ser A, vai ser A. Nossa. Tropeçou. Caralho, todo canto. Até acabou muito velho. Linda. Flash, flash. Caralho, tacaram até a mãe, velho. Tá um bomb ainda. Comeu. Tá no branco aí. Vamos fazer o run boost aqui na A. Sim, vamos. Sabe qual é? Pra subir ali no vermelho e charomba. Então vai, me segue. Me segue. Pulando a minha cabeça aqui. Fica aí, pai. Vou te beitar. Quer que coma ele com você, Laranjo? Nossa. Ele tá gravado em mim agora. Ua, ua. Correu já. Aí. Aí, petão. Meu amigo. Fica aí, pai. Que você vai... Ai, que delícia. Ai. Nem fudendo. Ai, que gotoso. Ai, que gotoso. Mano, que um boost lindo, velho. É, doido. Calma. Primeiro armário. Sim, sim, sim. Vou demorar meio aí. É nosso. Vamos lotar lá embaixo. Vamos lotar lá em cima. Lona. Com saída, com saída. Sem saída, hein, certo? Tá. Voltou. Que é isso, Pivete? Você me trollou. Ele voltou rápido. Ah, tá. Cara, ele escalou, velho. Petão, vou te ensinar uma aqui, hein. Nossa, errei. Que coisa linda. Ele escalou, velho. Olha o estrifério dele. Ele sentiu, velho. Nossa, mano. Esse cara tá escalando. Meio. Vou ajudar, vou ajudar. Fudeu demais. Tô 14 de live. Suave, tira a cara. Pode só passar a gente. Pode ter duta aqui na B ou não? Que coisa que a gente tem. Agora fudeu, hein. Vai pra lá, Rocha. Pivete, não me tem ela não, velho. Não, os caras vai... Vai me descobrir, Gui. Fica só na linha, Rocha. Olha lá, tira. Engraçado, né? T4. T4, ó. Já salvo essa porra. Não é melhor guardar, não? Foi a mesma coisa. Ele ia na CT aquela hora. Tá da hora, velho. Pegou na curva. Isso é pegar na curva. Ó, Trix, agora dá um cover pra ele lá. Eita, porra. Isso, perfeito. Cuidado. Esmolcou aqui, tô voltando, hein, mano. Embaixo, né, Chof? Não rolou, não. Agora aparece. Tem pra esquerda a garagem, ó. Não dá. Tem meio. Meio meado. Meio meado. Peguei o costinha lixo. Tem mais um B. Fala, fala onde? Meio meio. Meio meio. Ele tá indo jogar com você. Tá subindo a rua? Não sei. Passou o bando, passou o bando. Paredão, paredão, paredão. Tá, tô indo, liga. Já passou, mano. Passou, passou. Voltou do Toyota. Toyota não. É, pilha dele. É, só um causando o B. Só um B, só. Esse era o da B. Pode estar meio agora. Meio tá meio. Beleza. Pode estar com a rua aqui. Coala, vem comigo, Bessa. Continua dominando o meio. Passa tudo. Depois volta A. Quer pé? Quer pé? Não. Bora ter aqui. O cara tá perto da smoke, perto da smoke aqui. Tem A, tem A. Eu quero lá. Deu muito perto aqui, coala. Cuidado. Ah, mano. Vai lá, vai. Vai arrumar uma bala, véi. Vamos lá. Caiu, ó. Ah, vários. Eu sou bem. Eu já. Então, mateu o quê? Eu acho que mateu que tava na B. Não, tá aqui ele. Tião, ligação perto, próximo. Eu vou dar total, véi. Pra ver, tá, merda. Eu vou ficar cravado da banda, então. Não tem erro, véi. Smoke dele sem nicho. Cuidado com vocês aí. Nada é galpão, galera. Nada é galpão. Tem um meio. Ó, galpão é meu. Galpão é meu. Dominado. Domininho galpão. Não tem um meio. Atirando na branca. Dá cara, não. Domininho galpão. Tô voltando aqui, ô. Como é o meio? Como é o meio? Ah, vai tomar no cu. Vai ser B, velho. Vamos jogar B, vamos jogar B. Demoro pra falar. Vai jogar lá na... Aonde? Eu acho que vai ser A, rapazes. Meu amigo! Tem um aqui no xadrez. Vou bangar pra gente ir junto, tá? Cravei. O que é o xadrez? Eu acho os... Sim, sim, sim. Nice, velho. Ah! Quer passar o xadrez? X-Crims, Koala? Agora não dá mais. Já peguei, Koala. Nada B, nada B. Vamos, Koala, vamos. Fire no hall. Grenade fora. O que é o xadrez? O que é o xadrez? Não. Tomou tiro no pé, ele. O x4, hein. Oi. Esquece, né, mano? Caralho, gente. Hã? Nada, vou abrir. Ô, pausa, pausa aí, por favor. Se não ganhar. Pausa aí, pausa aí. Bombe, 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 os dois. Pode ter um azul. Tem um menos lá, tá falando bom. Tá falando. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri